Não merece do piseiro, chama-no swing, pipi Pode se arrumar, porque cê vai voltar De onde tu saiu, dei tudo a você E fui feito de corno, puta que pariu Vem que me avisaram que eu ia sofrer Até minha família eu larguei por você A partir de hoje tu não é minha mulher Vou devolver você pro cabaré A partir de hoje tu volta a ser rapariga Tu destruísse a porra da minha vida A partir de hoje tu não é minha mulher Vou devolver você pro cabaré A partir de hoje tu volta a ser rapariga Tu destruísse a porra da minha vida DJ Paulinho Acabei de devolver pro cabaré, pai Deu certo não Pode se arrumar, porque cê vai voltar De onde tu saiu, dei tudo a você E fui feito de corno, puta que pariu Vem que me avisaram que eu ia sofrer Até minha família eu larguei por você A partir de hoje tu não é minha mulher Vou devolver você pro cabaré A partir de hoje tu volta a ser rapariga Tu destruísse a porra da minha vida A partir de hoje tu não é minha mulher Vou devolver você pro cabaré A partir de hoje tu volta a ser rapariga A partir de hoje tu volta a ser rapariga Tu destruísse a porra da minha vida J.C. Publicidade, fila boa Divulga nós, garoto Marquei os divulgações Divulga nós aí, papai Chama! Chama! Não merece o piseiro Chama no swing TV O dia começou Hoje vai ter piseiro Vai rolar o baile Vai ter desmantelo A novinha inocente Quer sentar no paredão Só curte Gucci Black E Black Chanel Nós é estourado Cartão sem limites Chega mais jovinha Pra curtir com a gente Vai mexendo essa rava Então se prepara Chegou a sua hora Vou te fazer feliz Vem novinha safada Empina essa rava Vai tomar tapão Descendo até o chão Na frente do paredão É com força que tu quer Então lá vai pra ação Novinha safada Empina essa rava Vai tomar tapão Descendo até o chão Na frente do paredão É com força que tu quer Então lá vai pra ação Desce novinha Vem sentar no paredão Chama no piseiro Vai beber O dia começou Hoje vai ter piseiro Vai rolar o baile Vai ter desmantelo A novinha inocente Quer sentar no paredão Só curte Gucci Black E Black Chanel Nós é estourado Cartão sem limites Chega mais jovinha Pra curtir com a gente Vai mexendo essa rava Então se prepara Então se prepara Chegou a sua hora Vou te fazer feliz Vem novinha safada Empina essa rava Vai tomar tapão Descendo até o chão Na frente do paredão É com força que tu quer Então lá vai pra ação Novinha safada Empina essa rava Vai tomar tapão Descendo até o chão Na frente do paredão É com força que tu quer Então lá vai pra ação Novinha safada Empina essa rava Vai tomar tapão Descendo até o chão Na frente do paredão É com força que tu quer Então lá vai pra ação Desce novinha Vai beber Até o chão DJ Paulinho das teclas Chamando o swing Beber A luz para é dois De todo o Brasil Estoura aí Chamando o piseiro Leonares do piseiro Chamando o swing Mais um sucesso pra galera Curte aí Pra tocar nos paredões DJ Paulinho das teclas Vem aí Já pôs a beca invocada O perfume armando Elas ficam loucas Paradas Quando eu chego no interior A mulherada olha eu digo Desce Cerveja E vem assim Tô indo o paredão Solta o meu piseiro Elas vêm jogando Querendo me sentir Querem me sentir Tô indo o paredão Solta o meu piseiro Elas vêm jogando E gritando Pra descer Descer pra mim Até o chão Assim De pé De pé De pé Desce De pé Vai Leonares do piseiro Chama no swing Pepi Essa é mais obra De caros paredões Alô DJ Paulinho Chama na boca Papai Joga no piseiro Vai Pois a beca invocada O perfume armando Elas ficam loucas Paradas Quando chego no interior A mulherada olha eu digo Desce, cerveja, ae Eu levo o paredão só do meu piseiro Elas vêm jogando querendo me sentir Querem me sentir Levo o paredão só do meu piseiro Elas vêm jogando gritando pra descer Descer pra mim Eu levo o paredão só do meu piseiro Elas vêm jogando querendo me sentir Querem me sentir Levo o paredão só do meu piseiro Elas vêm jogando gritando pra descer Descer pra mim Até o chão azul Desce, novinha Leonelis do piseiro Pra tocar no paredão Chama, papai DJ, paulinha nas teclas Chora aí, bebê Sucesso Me sentir Mais um riff chegando Sucesso Pra tocar os para dois Leonelis do piseiro DJ, paulinha nas teclas Chama, papai Eu moro na cidade Mas gosto do interior Nos finais de semana Aos é pra lá que eu vou Comer uma buchada E tomar um abitinho Beber uma gelada Ou dançar aquele forró E quando abro o porta-mala Libero o corretão As mina vêm correndo Pra sentar no paredão E quando abro o porta-mala Libero o corretão As mina vêm correndo Pra sentar no paredão Chama, papai Assim E as meninas enlouquecem Jogando o popô no chão Mutindo o meu piseiro Segurando o paredão E as meninas enlouquecem Jogando o popô no chão Mutindo o meu piseiro Segurando o paredão E as meninas enlouquecem Jogando o popô no chão Mutindo o meu piseiro Segurando o paredão E as meninas enlouquecem Jogando o popô no chão Mutindo o meu piseiro Segurando o paredão E toma, swing, bebê Chama no piseiro Ei meninas, é piseiro o que tu quer, segura o meu paredão Alô, CR Produções, Carlinhos Boys, história, bebê André Sobrio, Winnie Produções, Jonas da Bíblia, a Brasília do Nordeste História, papai Eu moro na cidade mais forte do interior, nos finais de semana é pra lá que eu vou Comer uma bochada e tomar um abitu, beber uma gelada, dançar aquele forró E quando abro o porta-mala, libero o corretão, as mina vem correndo pra sentar no paredão E quando abro o porta-mala, libero o corretão, as mina vem correndo pra sentar no paredão Chama e vem! E as meninas enlouquecem jogando o pôr no chão, curtindo o meu piseiro segurando o paredão E as meninas enlouquecem jogando o pôr no chão, curtindo o meu piseiro segurando o paredão Alô, pituíba, divulgações, o Moura Lutimor, o Rilo Top Show, Arte Mílias Digital Cheque Produções, Mosquito Celta Produções, Alô, Ricardo Paredão, Fortaleza, Ceará Flávio Produções, História do Paranel, que é sucesso, papai Quero te amar, minha luz é preferida Yeah, 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 yeah Oh, no! Suas idades em volta sempre foram assim Sentimento tão puro nunca chega ao fim Yeah, quero te amar Dois amantes de repente sempre sabem o que querem Oh, na, na, na De se divertir com muito amor e prazer Yeah Eu quero estar no rolê Pela cidade comigo O dia está perfeito Ficamos juntos, vem dançar comigo Eu quero estar no rolê Pela cidade comigo O dia está perfeito Dançamos juntos, amor e perigo Cê está tão linda, hoje eu quero te amar Fazer você feliz, hoje eu quero te dar Pra ser momentos marcantes Não imagina o quanto eu te quero Chegou a hora, o momento agora Vou lhe tirar das garras de quem não sabe te dar Amor e só te maltrata Vou te roubar pra sempre pra ser minha amada Tudo que sonhou você vai ter Oh, na, na, na Te levar pro paraíso do amor ao prazer No que é estar no rolê Pela cidade comigo O dia está perfeito Ficamos juntos, vem dançar comigo Não quero estar no rolê Pela cidade comigo O dia está perfeito Dançamos juntos, amor e perigo O nosso romance é tão lindo Eu sou feliz quando estou contigo Você é minha inspiração pra eu viver Traz paz ao meu coração E me aquece de tanta paixão Me acalma Eu fico suave, acalma Nós te amando no carro E quando terminamos Você me chama de novo pra fazer E se entregar ao prazer Ser completada Completada Devorada Realizada Realizada Tu queres dar um rolê Pela cidade comigo O dia está perfeito Ficamos juntos, vem dançar comigo Tu queres dar um rolê Pela cidade comigo O dia está perfeito Dançamos juntos, amor e perigo Eu vou te dar o meu amor Eu vou te dar o meu amor Eu vou te dar o meu amor Leonelis do Piseiro Chama no Swick I love you baby DJ Paulinho nas teclas Apaixonando os corações Chama no Piseiro Lênis do Piseiro Lênis do Piseiro Lênis do Piseiro Adeus Seis 걸or Acontei Lá Juntos Lá E 加uste Contra Prepar Transcrição e Legendas Pedro Negri